Música Estamos de volta e para quem começou a assistir o programa agora, estou aqui com o Bates Sanches, diretor de comunicação e marketing do Instituto Novo Tempo. Beto, o Pierre do México gostaria de nos cumprimentar pelo programa, falou que gosta muito, está gostando muito da matéria. Um beijo, Pierre. Viva o México. Agora, falando de Ivan Lins, ele está em São Paulo, eu fiquei sabendo, me conta sobre esse belíssimo show no Sesc. Ele está de hoje a domingo no Sesc Pinheiros, a preços populares, que é o que ele gosta de fazer, ele é um artista que não é muito de acordo a cobrar altos valores para assistir o show, está meio fora da realidade do Brasil. Então ele gosta muito de fazer o Sesc, ele faz eventos abertos, acabou de fazer o festival em Paranapiacaba, numa praça. Então ele gosta de fazer esse tipo de evento, se possível gratuito até para o público. E Beto, tem alguma curiosidade interessante do Ivan Lins no decorrer desta linda carreira dele? A carreira do Ivan, mais de 40 anos, curiosidades várias, diversas. Tem várias. E gravou com os maiores artistas internacionais. É difícil falar, esse ano eu ainda tive a oportunidade de estar assistindo o show do Bert Bacara, que veio no Rio de Janeiro e depois São Paulo, e convidou o Ivan para fazer uma participação no show dele. E eu fiquei realmente impressionado com a referência, não só do Bert Bacara, como da orquestra dele, com a presença do Ivan, realmente. E eu fiquei impressionado, porque internacionalmente, eu acho que talvez ele seja até, infelizmente, mais valorizado até do que pelos próprios brasileiros. É verdade. Mas ele é mais conhecido lá fora do que aqui. Às vezes deve ter gente assistindo que nem sabe de quem nós estamos falando agora. Tem pessoas, às vezes, que não se falam. Mas eu tenho quase certeza que todo mundo que está aí em casa hoje assistindo sabe muito bem de quem estamos falando. É, você pegar a música Madalena, que eu perdi a conta de quantos idiomas foi gravado, por quantas pessoas foram gravadas, talvez seja uma das mais gravadas, que foram dos mais diversos artistas, as maiores vozes, realmente fica sem até o que falar, né? Quer dizer, o Novo Tempo é uma música também muito famosa, e Malu Mulher, que ele fez para a Rede Globo, e os festivais que ele ganhou no Maracanãzinho, que foi uma loucura, o Maracanãzinho com 100 mil pessoas, o Maracanã com 100 mil pessoas na época dos festivais. Enfim, é difícil falar alguma coisa assim do Ivan. E o Ivan agora foi o primeiro convidado do Ike Batista, quando se associou ao Medina, para o Rock in Rio, e ele foi o primeiro convidado, ele vai fazer um show junto com o George Benson, que vem dos Estados Unidos, especialmente para esse show. Dia 15 de setembro, ele fecha no palco Sunset, que é o principal do Rock in Rio, Então ele vai fazer um show, que com certeza vai dar o que falar. Infelizmente não estarei lá, mas estarei assistindo ao vivo. Beto, se pararmos para pensar, um cantor com uma carreira sólida, de um nível altíssimo, digamos que ele arrumou para a cabeça dele agora, né? Mas notamos a riqueza do caráter dele, o gosto que ele tem em criar esse tipo de, como que fala? Esse tipo de instituto, assim. É, você falou exatamente o ponto, né? O Ivan Lins hoje é uma pessoa consagrada nacional, internacionalmente, não teria nenhuma necessidade de ele estar entrando nessa nova etapa, mas é o grande sonho dele, segundo ele, a grande obra que ele quer deixar para o futuro, para os netos, enfim. Eu, da minha parte, acho que só a obra artística dele já é algo monumental para ficar para o futuro, né? Mas a característica dele como uma pessoa, um brasileiro de todo o coração, que ama esse país, ama essa juventude e tem essa preocupação, é realmente fantástica essa ideia dele. A Rita de São Paulo, ela diz que está encantada com a pauta de hoje, já visitou o site e está surpresa com o projeto e te mandou um beijo. Obrigado, Rita. O Christian de São Paulo diz que é uma grande iniciativa em prol da cidadania e mandou outro beijo também. Obrigado. Beijo, Christian. Na TV, fazendo shows, é uma coisa que o Ivan não faz muito, né? Mas eu vou te dar uma dica. Você entra na TV Sesc, que tem uma gravação do show que o Ivan fez com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, e foi filmado e gravado, que está no site da TV Sesc, e vocês vão ficar maravilhados com o show que foi realmente fantástico no Sesc Itaquera. Vocês vão adorar, com certeza. E, Beto, tem como você repassar as datas do show e tudo para o pessoal da Indicasa, que estão me perguntando de novo porque eu acho que perderam, né? Então, estão querendo saber de novo onde vai ser, que horas... É, começa hoje, 1, 2, 3, 4, no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, que são quatro dias que ele está fazendo aqui em São Paulo, com um pessoal, músicos maravilhosos, que eu nem vou falar quem são, vocês vão lá, vocês vão conferir. A princípio é esse, depois setembro, mas antes disso deve ter... E sigam na fanpage do Ivan Lins Oficial. Aí tem todas as datas, todos os festivais, onde ele está, para onde ele anda. Ele acompanha pessoalmente o site dele e posta todas as novidades, todas as notícias. Curtam lá, pessoal do Facebook, que está na moda agora. Vão lá, Ivan Lins Oficial. Curtam lá que vocês vão ficar sabendo. O Brasil inteiro, para o Elen de Andres, todos vão poder estar acompanhando, assistindo ao vivo o trabalho dele. Beto, tem mais algum contato que você gostaria de deixar, para o pessoal acessar, além da página do Facebook e tudo? Tem o site nosso, né? É www.institutonovotempo.com.br, Que foi o início, ele em breve deve se tornar org, né? Tem uma advogada nossa, um beijo para a Viviane, doutora Vivi, que é especialista em marcas, patentes, esse tipo de coisa. Então deve se tornar um tempo, inclusive, porque parece que Instituto Novo Tempo já tem esse domínio. Eu não entendo bem direito como é que funciona isso, mas tem uma advogada nossa cuidando já especificamente disso tudo. Então parece que vai ser em tempo.org.br, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Beto, queria agradecer a sua presença hoje. Eu que agradeço, foi um prazer, adorei. E o Talk Team está se encerrando, eu gostaria de mandar um beijo de novo para a Sara e para os meninos da LESERF, né? Porque hoje eu estou deslumbrante. E eu queria que vocês acessassem a fanpage do programa, facebook.com.br, programa Talk Team. E o twitter, arroba Ingrid Adélio, arroba programa Talk Team. E Talk Team volta já já, ou, Talk Team volta quinta que vem, né? Porque infelizmente já estamos encerrando. E eu agradeço a audiência de todos vocês e semana que vem a gente está aqui de novo. Um beijo! Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri